Bom, já está se aproximando a hora da grande festa. Parece que os convidados já chegaram. E eu tenho um recadinho pra vocês. Atenção, todo mundo aqui vai dançar, vai dançar, vai dançar. Toca o negócio aí. Vai dançar. O Isaac é sempre louco, o danço, né? Parece um dançarino. Todo mundo aqui vai dançar. Todo mundo aqui vai dançar. Ele tem uma fissura, nos anos 70, 80. É vai dançar. É vai dançar. Na hora que vem a música, ele faz assim, ó. É vai dançar. Todo mundo aqui vai dançar. E o sonho dele era fazer aniversário com o estilo dos anos 70. Adorei. É o máximo. Todo mundo aqui vai dançar. E eu quero ver a cara dele de felicidade quando ele vê todos os amigos, parentes, ou pessoas que realmente gostam dele. De que é o suficiente. Testa é uma fissura. Oh, é. 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 Agora sim que eu estou preparada para realizar o desejo da Simone Coitado do Isaac, ele está lá na fossa produtora Achando que vai fazer um comercial Mas não se preocupe, isso é por uma boa causa Porque hoje vamos voltar para aqueles anos maravilhosos do disco Vamos lá? Olha só, ele acha que está participando de um comercial Você está vendo o som? Como sua mulher te ama Como ela te preparou um sorpreso Ah, mas está lindo Era assim, hein? Oxi, não me conhecia a mulher, não Você já viu o filho? É Olha a Sônia Ele estava ansioso para saber que horas chegava o pai Você já viu o pai alguma vez bonito assim? Já viu ele bonito assim? Ah, nunca vi ele bonito Mas vou te falar, outra volta ele não fala muito, você sabe, né? O que ele faz? Dança Ah, é lógico, então vamos lá Solta o som, DJ Gostei da surpresa Nota 10 mesmo Amei, amei, amei O que a Lula fez foi maravilhoso Quando eu vi ela não acreditei, entendeu? Nota 10 Amei, amei Eu te amo. Eu também te amo. Tem mais surpresa pra você. Quer ver? Quero ver. Iraim, solta o som, DJ. Quando eu entrei, eu vi tudo aquilo, eu não acreditei. Porque eu vi os meus parentes todos lá, eu falei, ué, não entendi. Aí foi que a ficha foi caindo aos poucos e o aniversário é maravilhoso. Minha esposa é uma louca, ela fazer tudo isso aí pra mim, olha, dá uma olhada, é um sonho isso aqui. Minha esposa é uma louca, ela faz um pouco e o aniversário é maravilhoso. Minha esposa é uma louca, ela faz um pouco e o aniversário é maravilhoso. Minha esposa é uma louca, ela faz um pouco e o aniversário é maravilhoso. Minha esposa é uma louca, ela faz um pouco e o aniversário é maravilhoso. Minha esposa é uma louca, ela faz um pouco e o aniversário é maravilhoso. Minha esposa é uma louca, ela faz um pouco e o aniversário é maravilhoso. Minha esposa é uma louca, ela faz um pouco e o aniversário é maravilhoso. Minha esposa é uma louca, ela faz um pouco e o aniversário é maravilhoso. E aí Celso, você está vendo o nosso primeiro desejo, que é amizadíssimo Você está vendo como essa galera está curtindo? Você acha que essa festa tem hora para acabar? Você e todo mundo está convidado, chega mais, beijo! Muito legal, muito bacana A Lola realiza o seu desejo, qual é o seu desejo? Você pode participar acessando o site do SBT, sbt.com.br, barra Domingo Legal Coloque lá o seu desejo, porque a Lola vai realizar o seu desejo Assim como realizou da Simone e do Isaac, né? Exatamente, assim como a Simone ficou muito emocionada, Isaac também Realmente eles tinham muita vontade de ter essa festa caracterizada Que SBT e Domingo Legal deu para eles Agora pode ser qualquer desejo, né? Conhecer um artista, por exemplo, conhecer o Lansantana Quem quer conhecer o Lansantana? Gustavo Lima Gustavo Lima Também, por que não? Pode ser qualquer desejo Ganhar uma roupa nova, né? Aprender a dançar, qualquer desejo Conhecer o Celso Exatamente Pode ser apresentador por um dia, em vez de Celso Não, aí não Aí vai tomar meu ganha-pão Tem fim para o Lola Quero mandar um beijo carinhoso para o Iraí Campos Da The History Que cedeu a casa Iraí, trabalhei com você na Bandeirantes Na Rádio Bandeirantes Prazer em revê-lo aqui Mais sucesso para você Muito bem Agora, falando em outras profissões assim Você sabe que eu tenho alguns talentos Que eu tive que revelá-los Na semana que passou Agora, falando em outras profissões